1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso é perfeito. Cara, eu me inspiro demais no Bill. Ei, pelo amor de Deus. Fala aí, bateras, tudo bem com vocês? Isaac Jamba aqui mais uma vez. E olha só, uma novidade hoje. Vou começar a reagir bateristas. Mas presta atenção, essa reação não vai ser como uma qualquer. Vou estar realmente analisando os conceitos que o baterista está empregando na música. Ou até mesmo num solo. Então aqui, até mesmo nessa reação, você vai estar aprendendo a tocar bateria. Relutei muito em começar essa série. Dar trabalho, mais uma coisa, enfim. É tanta coisa que a gente faz, o trabalho na internet o dia inteiro. Relutei pra não fazer, mas hoje estou fazendo por vocês isso aqui. É mais uma via, mais um canal pra eu começar a dar aulas aqui. Eu vou dar stop, ok? E aí vou conversar sobre técnica, sobre conceito, sobre interpretação de arranjo, enfim, dinâmica. Então vou estar dando esses toques. Mas também vou tomar cuidado também pra que o vídeo não fique muito extenso, gigante. Tá bom? Você tá pronto? Eu tô prontíssimo. Vamos lá. Nossa primeira reação vai ser sobre um baterista que eu sou apaixonado com ele, que é o Bill Stewart. Ele tá tocando com o trio dele, uma música em 6x8. Você tá pronto? Então vamos lá. Play. Bill Stewart, 6x8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Primeiro stop aqui do dia é o seguinte. Então é um 6x8, ele tá fazendo um groove em 6x8 junto com a banda, mas ele não tá deixando de atacar, fazer esses acentos propostos pelo órgão. Então ele tá tocando 1, 2, 3, 4, 5, 6. O groove tá aqui. Mas ele tá fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí volta baixinho tocando, ó. Voltar só um pouquinho antes de eu tentar do tempo. Interessante, né? Segue o tempo. Algo muito importante de prestar atenção no play do Bill, é que o hi-hat dele não fica o tempo inteiro. Se fosse um baterista comum. Ti, 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 oi, ti, 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 ti. Direto. Ele não. Fica olhando. Olha só. Então aqui na parte B do tema, ele veio lá do início sem muito hi-hat, só pintando o hi-hat assim, onde ele queria, meio aleatório e tal. E aí quando virou a parte B, o que ele fez aqui? Colocou o hi-hat no 2, no 3, no 5 e no 6. Então tá aqui a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fez assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tum, tic, tic, tum, tic, tic, tum, tic, 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 tic. Ok? Voltando um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Tem muita coisa acontecendo aqui. Nota fantasma demais. Toda vez que ele vai nos tambores, ele acentua bem. Opa! O que ele fez aqui? Ele colocou a cúpula do ride no 2, no 4 e no 6. Então a contagem continua, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a cúpula tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vou voltar aqui um pouco. Ele não tinha feito isso até então. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vamos pro abraço aí do suporte pro guitarrista solar. É muito bom. Lembra daquilo que eu falei? O hi-hat dele nunca é direto. Ele sempre tá compondo com o hi-hat. Perfeito. Perfeito. Perfeito, perfeito É muita musicalidade, cara Eu inspiro demais no meu Então tá aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 É maravilhoso Ei, pelo amor de Deus Isso é perfeito Cara, eu me inspiro demais no Bill Demais Inclusive, gente Essas reações aqui Tentei não fazer, não mexer com isso Muito trabalho, enfim Muita gente querendo saber Qual seria a minha reação aos bateras Por causa da minha musicalidade Por causa do meu playing Da minha tocada Como você pensa Como você estuda as pessoas Então aqui tá Um dos maiores mistérios meus Na bateria Um dos maiores mistérios Sem dúvida Pegar toda essa carga musical Que esses grandes Maiores do planeta têm Então é daqui que vem a minha musicalidade Grande parte dela Você vê esse groove Ele colocou esse tambor 1 aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso é maravilhoso, Bill Cara, Bill é demais Um dos meus favoritos É muito perfeito Meu Deus, cara Preciso voltar isso aqui Seguinte, gente Eu vou dar uma adiantada nesse vídeo Porque depois desse solo de órgão Tem um solo de batera Vamos lá E aí eu vou deixar aqui Também o link do vídeo original Pra você assistir Ok? Quantas vezes Olha lá, hein? Olha o solo de batera, hein? Meu Deus Dá até medo Olha a dinâmica Lá embaixo Meu Deus Meu Deus do céu Você viu esse monte de high-hat aqui Esse conceito dele é maravilhoso Poxa, velho É muita música, gente Você tem que entender Que antes de ser baterista Tem que ser músico O cara tá exalando musicalidade No mesmo nível que o órgão tá tocando No mesmo nível que o guitarra tá tocando Ele também tá música na batera Pelo amor de Deus Não, não, não Agora para tudo Poxa, desculpa parar de novo Poxa Eu tenho que tomar cuidado Pra não ficar muito chato o vídeo Pô, bicho Presta atenção nessa melodia Agora vocês estão entendendo De onde que vem minhas melodias Poxa Tô desvendando todo o mistério aqui O Pio é um dos meus favoritos, gente Ele é um dos meus favoritos Poxa, vida Vamos lá Melodias nos tambores Poxa 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 Segura aí, papai Segura aí, papai Isso aqui é perfeito Isso aqui é perfeito O que ele tá fazendo aqui, gente? Double, direita, esquerda Double e bumbo Então são seis notas Tatatatum Tatatatum E nessa musicalidade maravilhosa Essa aplicação limpa Com uma onda sonora perfeita Cara, no dia que eu ver o Bill Vou dar um abraço nele Tão forte que você não tem ideia Tão forte que você não tem ideia Isso aqui é muito interessante Também é uma marca do Bill Que ele faz direita e esquerda no tom Direita e esquerda no surdo Dois bumbos E aí volta Esquerda e direita no surdo Esquerda e direita no tom Dois bumbos Voltar aqui Corrigindo Eu acho que ele tá usando só um bumbo Depois das mãos Então são um grupo de cinco notas Tiditu do bum Tiditu do bum Ok? Mais uma vez Olha as melodias Que dia que você viu alguém fazer isso? Por favor Por favor Que dia Ele tá tratando o hi-hat Como se fosse um tambor, cara Como se fosse uma caixa, um tambor Com tstum Com tstum Poxa, me ajuda aí, pô Olha a dinâmica pra voltar Olha só Pra voltar Gente, aí É tema Poxa vida Eu fico por aqui, cara Poxa vida, bicho Poxa vida Cara, eu fico sem palavras Se fico sem palavras Bill Stewart, senhoras e senhoras Senhoras e senhores Bill Stewart Um dos maiores de todos os tempos Um dos maiores de todos os tempos Esse vídeo pra mim é muito especial Muito especial Já assisti por Gente, por centenas de vezes Eu já assisti esse vídeo Eu me inspiro muito no Bill Cara, é demais É fantástico É fenomenal Então é isso, pessoal Terminamos aqui A primeira reação analística Aqui no meu canal do YouTube Se você gostou, por favor Se inscreva aqui nesse canal Ative o sininho E ó Envia esse vídeo Pra maior número de pessoas Porque na verdade Eu não estou só reagindo Eu estou dando aula de bateria aqui Assistindo um dos maiores Então Você pode dizer Que você acabou de ter agora Uma aula Com o Bill Stewart Com um dos maiores bateristas De todos os tempos Tá É um dos meus preferidos Bill Stewart Senhoras e senhores Bill Thank you so much, man Uau Uau Estou anestesiado aqui Gente É isso Escreva Compartilha Liga esse sininho aí Pra ficar Por dentro de todos os vídeos Que vão vir E é isso Tamo junto Deus abençoe cada um de vocês Eu estou aqui Emocionado Tamo junto Abração Até mais, gente Abraço